E aí, alô? Tá muito alto, parece, né? E aí, testando. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o novo boss, o Sugar Dead. Depois que você já fez a quest, né, de acesso à Candia, vou passar um pouco aqui de informações pra você. Primeiro, o acesso pra você chegar em Candia, vocês viram que eu usei o portal ali dos elementos, com a Emerald, saí aqui pertinho, tô em Candia. Candia tá muito bonita, se você não conhece, vale a pena vir conhecer. O Sugar Dead é um boss bem legal, você pode matar a cada duas horas, eles dropam alguns dos itens novos aí do update, que são os itens de... Olha, tá aqui no chão, alguém jogou? Ah, esse aqui é da questzinha, dá pra você usar. Então, descer essa caverna aqui, a gente vai lá pro norte. Lembrando que eu tenho um cooldown ainda de três minutos, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui um detalhe bem interessante. Deixa eu pôr aqui meus equipamentos. Enquanto eu corro. Opa! Tem um rapaz caçando. E aqui há o TP, tá? Deixa eu ver se tem alguém. Ó, entrei. Vocês viram que faltava três minutos? Tem um pequeno cooldown. Bom, vamos lá ao boss. Cara, o boss é o seguinte. Você bate nele. Tá? Ó, já tirei um dano. Agora você vai atrás dos summons. Quando você chegar nessa parte, você só vai estar dando ataque melee. Então, você tem que matar esses cubos, os summons. Por isso que pra e-ca pode ser um pouquinho mais difícil. Porque daí você consegue... Não vai ter esse dano de... Como é que chama aqui? Rex. Tá vendo? Porque com o Rex, você vai estar batendo menos. E se curando menos. E vai ficar tudo mais difícil pra você. Aqui eu tenho batido com fogo. Tá? Eu acho que tem funcionado bem. Os bichos aqui é tudo fogo. Ó, nasceu mais bicho. A gente vai atrás. Vamos lá, ó. Bater no melee. Eu não sei se tem uma quantidade. Ou você tem que matar todos. Mas parece que já sumiu. Voltar a bater no boss. Pra e-ca parece que essa aqui é o mais difícil pra mim. Eu acho que é e-ca. Já vi algumas pessoas até demorando mais tempo aqui. Tá? Ele vai fazer isso mais uma vez. E a gente só corre pra matar as trufas. Tô bêbado. Cadê meu anel? Consegui. Beleza. Cadê o boss? Se curou bastante. Mas creio que agora é a última vez. Vou figurar um avatar aqui pra acabar mais rápido. Eu já tive vezes que eu não matei os bichos. Então, o dano rex foi bem forte. E matá-lo foi um sacrifício. Beleza? Matou ele. Você tem a reward. Você pode pegar os milk. O chocolate e os itens aqui. Que você vai poder estar trocando com o NPC por itens. Bom, como bônus, vou mostrar pra vocês aonde você vai poder trocar esses itens por itens. Vai trocar essa nova moeda, que são os coins, por itens. Vou mostrar o local. Aqui tem as criaturas novas. Elas também dropam os itens, tá? Tem muita gente fazendo bestiária aqui. Tentando dropar os itens. Mas eu não creio que compense muito você ficar caçando pra farmar coin, né? Porque, digamos que cada um vale 1k, custa 16 mil moedas pra você pegar um item. Então, você tem uma média do preço, né? De alguns itens, por exemplo, 16kk, já você comprar. Talvez com o tempo, as moedas ficando mais baratas, né? E tendo drop, porque vocês viram aqui, ele tem um cooldown. Olha ali pra esquerda. De duas horas. Então, tendo esse cooldown de duas horas, é fácil até pra você conseguir. Duas curiosidades que eu vou mostrar nesse vídeo aqui rapidinho, já que o bolso foi muito rápido e muito fácil. Não pense, porque eu matei rápido, que foi fácil. Tem que fazer a mecânica. A gente tem um NPC aqui, Coco. A gente fala com L-High Trade. Ele vai te dar as opções de troca com Milk Chocolate Coins. A gente pode comprar aqui, ó, algumas opções. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é o item do Paladino, a Kiever. Ela tem proteção contra fogo. A gente tem o Necklace. Tá vendo, ó? Paladins também. E a gente tem a opção de Dark Chocolate. Também tem essa barreira, que é um Shield. Tem fonte, tem... O Grimorne, né? Que é pro... O Druida, né? Peraí que eu não vi direito. Mas, eu tô aqui pra mostrar uma última parte bem legal. A gente tá vendo que a gente tem os Gloomy Hot Worms, que dropam dos bichos. A gente tem essa piscina aqui, né? Esse lago de cacau. Bem legal, né? Então, eu vou mostrar pra vocês pra que que serve isso. A gente vem com a nossa Rod e pesca. Tá aqui, ó. Tem quatro. Vamos ver. A gente tá pescando. Tem três. Então, eu já pesquei. Pesquei aqui um Taiyaki. Pra quem não sabe, é aquele sorvetinho lá, bem legal, que tem... Vende nos shoppings. E você pode também pescar aqui, ó. Olha que legal. A gente pegou outro Taiyaki. A outra parte legal também da Quest, mas que vai ser pra quem morar aqui, que vai conseguir. Porque tem três Houses. Você não consegue empurrar. Opa. É fazer aqui, ó. Você clica. Clica na areia. Você vai pegar o Vanilla Sugar Castle. Tá vendo? Então, Castelo e Vanilla, joguei na água, que era pra... Porque a gente joga na água mesmo. Por último, vou sair daqui. Né? Eu já fiz alguns. Daí, se você quiser, ele não dá pra você... O... É... Virar pacote, né? Então, resumindo. Você faz... Lá em Cândia, você faz ele a cada três horas e pode empurrar pra sua casa. Tá bom? Daí, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês alguns dos itens, né? A gente tem os peixinhos. Isso aqui foi um item que dropou do Sugar Dead, que é o Ring of Temptation. Que é de Mana Drain, 30%. E a gente tem aqui a nossa coleção de chocolate. Eu tenho 19,7. Vocês veem que demora. Itens que eu gostei muito também do update, que vale a pena passar. São os nossos brigadeiros, ó. Brasileiro. E também aqui, beijinhos. Beijinhos e brigadeiros. Também temos churros. Tá vendo? Churros Hertz. E esse aqui, eu só peguei um. Dois, né? E eu comi um, porque eu não sabia que era pra comer. Mas é uma Wafer Paper Flower. Bem legal, né, pessoal? Eu espero que vocês se divirtam aí com o update. Tem muita coisa legal, tem esse boss aí. Também tem a Sugar Mommy, que ela dá um respawn a cada 10 minutos. E é lá no mesmo lugar de Kanja, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Tenham cuidado a matar o boss, porque você sofrendo dano de X, você vai se curar bem menos. Seu char vai ficar bem mais fraco. E você pode correr o risco de morte, tá bom? É isso. E vejo vocês no Tibia.